Desde que ele chegou, todo mundo está me perguntando como é correr com o Fila Racer Carbon. Então, está no ar o vídeo de primeiras impressões. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? É, meus amigos, desde a semana passada, o lançamento dele foi na última quarta-feira para nós, os criadores de conteúdo, imprensa e tudo mais, nos foi apresentado o primeiro tênis com placa de carbono fabricado no Brasil, tecnologia nacional, que é o Fila Racer Carbon, que é o primeiro modelo com placa de carbono também da Fila. E todo mundo está me perguntando, e aí, o tênis é bom? Como é correr com ele? Porque eu já fiz alguns treinos com ele. Então, para poder matar a curiosidade de muita gente, e muita gente está perguntando se deve comprar ou não, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de primeiras impressões, porque não deu tempo de fazer muito teste com ele. Eu fiz apenas três treinos com ele, um treino médio para longo, com dificuldade de percurso, um treino de tiro e um treino de velocidade contínua, para poder vir aqui falar com vocês, e vou fazer mais testes, e depois eu volto para poder fazer um vídeo completo de review dele. Vamos fazer o seguinte? Vou mostrar, então, ele pertinho para você, todos os detalhes, depois eu volto e falo o que eu já senti de correr com o Fila Racer Carbon. Olha ele de pertinho, porque ele é lindo, lindo. Vai daí. Bem, pessoal, tá aí, olha só ele de pertinho. Olha que bonito que é o tênis. Parte de fora, parte de dentro, olha só, detalhe. O cabedal dele, você consegue, inclusive, já ver o cadarço lá dentro? Pois é, ele é transparente, translúcido, né? É um cabedal que ele é diferente. Olha só, você consegue ver a minha mão aqui dentro. Então, de acordo com a meia que você utilizar, vai aparecer a cor aqui. Então, ele não é branco. Ele é transparente, com detalhes em branco. Tá vendo só? E é fácil de limpar. O material aqui é bem tranquilo de limpar. O cabedal dele é em poliéster, em nylon, é feito em trama. Você consegue ver aí, ó, as tramazinhas? Muito respirável e muito leve. Muito leve o material. A forma dele, você consegue ver aí, ó, é uma forma de média pra larga. Apesar de ser um tênis de performance, ele tem a forma média. Eu tenho um pé um pouco mais avantajado, um pouco mais gordinho, e não sinto que ele aperta. Ele fica bem confortável dentro desse calçado. Então, a forma dele é média pra larga, tá? Galera, aí fica à vontade. Diferente dos tênis de performance, que são geralmente de forma estreita. Não é esse caso aqui. Olha só que bacana que é o colar. Você consegue ver aí essa parte preta? Olha só o detalhe. Tem quase um dedo, mas é, ó, ele é praticamente colado. Ele é agrupado no calçado. Por quê? Olha só como é que é fininho. Olha como é que é fininho o material. Mas, ó, ele é colocado, essa parte aqui de espuma, pra dar muito conforto. E olha a lingueta. A lingueta também é uma lingueta bem fininha. E ela tem dois passadores, que é pra dar mais ajuste ainda e mais conforto, inclusive pra quem aqui, ó, tem o peito do pé um pouquinho mais gordo, tá? A amarração é bem ergonômica, olha só. E eu uso o último furo e fica perfeito no pé. E aí, tem contraforte? Tem, ó. Não é aqueles, né, mais rígidos, mas tem, ó. Pra galera que gosta muito do contraforte, que faz a diferença, quem tá começando a usar tênis com placa de carbono, tênis de performance, ainda tá se adaptando, tá aqui, ó. Você, inclusive, pra se adaptar a esse tênis aqui, poucas corridas você já vai chegar lá, tá? Ele bem confortável, bem tranquilo de usar. Quem já tá acostumado a usar o tênis de placa de carbono, já vai colocar no pé, já vai sair correndo sem nenhum problema. A entressola dele, tá vendo, ó, toda a entressola é em EVA, mas é um EVA da fila, que tem menor densidade, pra ele ficar mais leve e mais responsivo, né? Por isso ele é tão confortável assim, tanto da parte de fora, quanto a parte de dentro. E o solado dele é em Evergrip. Inclusive, ó, tem pontos de borracha exatamente em pontos importantes do calçado. Aqui o EVA vaza, e aqui, ó, tá vendo aí a parte amarela? Aqui atrás é a parte preta? É a borracha Evergrip, que vai durar bastante, e, ó, dá sim uma segurança pra ter gripe suficiente pra fazer o movimento da transição da passada, tá? E a tal da placa de carbono, tem aqui, inclusive escrito aqui, ó, Speedtech Carbon. Ela é interiça em toda a extensão do calçado, tá aqui no meio da entressola, toda a placa tá aqui, e ela é em carbono, tá? Tá aqui, ó, carbono, não é em nylon. Fabricada e desenvolvida no Brasil. Tipo de pisada pra esse tênis aqui? Pisada neutra, o drop dele é de 6 milímetros, é o mesmo drop do KR5, mas é claro que ele é mais alto, então a diferença acabou sendo a mesma, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. 6 milímetros de drop. Peso dele na balança, vamos ver aqui, mas antes de falar o peso dele, eu calço 40 em tamanho de passeio, tá? Esse aqui é tamanho 41, e ficou bem confortável. Por exemplo, o meu KR5, o 41 ficou um pouco grande, porque a forma dele é mais bicuda aqui, então acabou ficando um pouco maior. Então, se você calça 40 e usa seus tênis de corrida, geralmente 41, pode comprar 41 sem perigo de errar, tá? Fica muito tranquilo. Pra mim, serviu beleza, tá? Vamos ver, então, finalmente, o peso dele na balança. Fila Racer, caba masculino, tamanho 41, ele pesa 234 gramas. Tá? Então, todos os detalhes pra vocês do Fila Racer Carbon, vem aqui, ó, todos os detalhes pra você desse tênis que vai fazer muito barulho. Volta daí. Bem, vocês viram aí, né? Muita gente tá falando comigo assim, poxa, mas ele é branco, não vai ter outra cor? O masculino tem esse detalhe em amarelo. O feminino tem esse detalhe aqui em azul. Na verdade, ele tem detalhes em branco, porque ele é transparente. De acordo com a meia que você vai usar, olha só, vai ficar a cor do tênis. Eu já usei com meia preta, já usei com meia colorida, e ele vai predominar aqui. Na verdade, é a cor do tênis, vai ser a cor da sua meia. Então, se for a meia colorida, ele vai ficar meio colorido aqui, tá? Então, a princípio, as cores do tênis padrão são essa aqui, com detalhe amarelo, pra masculino, e azul pra feminino, tá? Mas ele não suja muito, não. Passou um paninho aqui, já tá limpo. Conforto. Bem, você calça esse tênis, e nem sente que ele é um tênis de performance. De tão confortável que ele é. Eu já testei alguns modelos com placa de carbono, eu moro a 500 metros aqui da praia, e alguns tênis, eu não consigo da minha casa, até a orla, que é onde eu geralmente corro, com ele no pé. Com o Racer Carbon, não aconteceu isso. Dá pra ir, voltar, passear o dia inteiro, é até um problema, porque ele é muito confortável. Velocidade. Bem, quando você calça o tênis, e começa assim, a andar, você já vê que ele meio que te impulsiona, vai te jogando pra frente, jogando pra frente. e a medida que você vai começando a correr, você começa a acelerar com ele, ele fala assim, vai, 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 vai mais, vai mais, vai mais. É absurdo, é impressionante, como é que ele é responsivo, ele vai te impulsionando. Já cansei de falar com vocês aqui, eu sou pesado, não sou rápido. Mas, dá uma olhadinha no meu estravo aí, os últimos três treinos de corrida que eu fiz, eu estava com ele. Dá uma olhada. E assim, pra dar num geral, um padronama geral, pelo pouco que eu vi, é um tênis que tem tudo pra ser sucesso de vendas. Primeiro, o custo-benefício dele é interessante, porque o preço dele, em comparação a outros modelos com placa de carbono, claro, guardar as devidas proporções, ele é o mais barato do mercado, tá? É um preço caro? É caro. Mas, se você comparar com vários modelos, ele é um dos mais baratos. Vale o investimento? Até agora, o que eu vi, vale, vale muito. Mas, eu vou continuar testando, e volto pra poder bater esse martelo, daqui a pouquinho, pra vocês, tá? Aí, muita gente me pergunta, como que é esse tênis? Como é que você pode definir? Se eu pudesse definir, eu escolhi, assim, uma forma bem simples de explicar, o que que eu senti, correndo com esse tênis, até o momento. O conforto dele, é o mesmo conforto que me lembra, o Roka Oneone Carbon X2, que também é com placa de carbono, e é muito confortável. A velocidade dele, lembra muito, compara muito, com o Salcone Endorphin Pro, que também é rápido como ele, e confortável como ele, na velocidade. e a leveza, no quesito leveza, ele compara muito, com o Asics Metaspeed Sky. Calma, mesmo ele sendo, 30 gramas, mais pesado, do que o Asics Metaspeed Sky, ele me lembra a leveza, tá? Uma comparação bem esdrúxula, tá? Ele me lembra a leveza dele, por quê? Você coloca ele, coloca ele na mão, calça ele, e você não sente, que ele pesa, 230 e poucas gramas. Ele é muito leve, muito leve mesmo. Por isso que assim, misturando esses três tênis, que é opinião minha, tá? Gera o Fila Racer Carbon. Deu pra você entender, mais ou menos, o que é esse tênis? Agora, uma curiosidade, bem interessante, é que, na apresentação, nos foi passado que, pra chegar nesse modelo, foram mais de dois anos, de desenvolvimento, acho que foi dois anos e meio, e foram mais de dez modelos, modelos de protótipo, até chegar nesse modelo aqui. A Fila vem investindo pesado, o KR5 também, foi mais ou menos, uns dois anos, e foram oito modelos. Esse modelo, esse seria a junção, do KR5, a velocidade do KR5, com a placa de carbono, e o conforto, mais leve, do Fila Racer Silva. Juntando os dois, fazendo, botando no liquidificador, e aí, claro, melhorando mais, saiu, o Fila Racer Carbon. Como eu disse, esse é apenas um vídeo, de primeiras impressões, eu vou fazer mais testes, quero rodar com ele, pelo menos, 100 quilômetros, e aí, eu volto aqui, pra poder fazer o review, completo pra vocês, certo? Já deu pra dar uma clareada? Já ficou aí no gostinho, já acha que vale a pena investir? Então, primeiro link da descrição, ou primeiro link aqui, dos comentários, se você fizer a compra, usando esse link, tá ajudando o nosso canal, a poder continuar, a fazer vídeos aqui, principalmente, o vídeo desse tênis aqui, que pouca gente tá falando dele, porque ele é recém lançado, e muita gente tem me perguntado, e eu acho que, nesse momento, pelo que eu vi, vale a pena o investimento. E você, ficou interessado? Coloca nos comentários aí, se você tem interesse em comprar um tênis, com placa de carbono, chegou a sua vez, por esse preço você vai comprar? Preço sugerido dele, é R$ 7,99, se você comparar com outros modelos, ele é bem mais em conta. Claro que é caro, óbvio que é caro, mas é um tênis com tecnologia de ponta, então, acho que, pra muita gente, que tá buscando algo, nesse sentido, vale o investimento. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga, tem feminino também, que tá buscando um tênis, com placa de carbono, tava esperando uma opção boa, de mercado, um preço bom, preço que vale a pena, ou uma tecnologia nacional, um tênis fabricado no Brasil, já cansei de falar aqui, fabricado no Brasil, tem prioridade, porque os empregos são feitos e gerados aqui, então, ó, tem sempre prioridade aqui no nosso canal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, primeira mão pra vocês, ou, assim, ó, as primeiras impressões, do Fila Racer Carbon, o tênis que foi lançado na semana passada, muita gente tá curiosa e quer saber, tá aí então, algumas informações, pra dar aquela clareada. Ó, se inscrever no nosso canal, marco o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é, programa uma quilometragem, sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto, acompanha lá, se você comprar o Racer Carbon, a partir do nosso vídeo, marca a gente lá, coloca a hashtag, a gente dá aquele joinha bacana, acompanhar seus treinos, e dá aquela moral, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!